Olá, você tem interesse em viajar para o exterior, conhecer países e culturas diferentes? Então você vai precisar de um passaporte. Ele é o primeiro passo para uma viagem internacional. Mas você sabe como tirá-lo? Entenda aqui no Saiba Mais. Para falar sobre o tema, convidamos a delegada de Polícia Federal, Alessandra Borba. E a gente começa a nossa conversa com a pergunta de Luísa Inês Vilela, da Rádio Nacional de Brasília. Como e onde se tira um passaporte? Qual o prazo de validade? Luísa, a Polícia Federal tem cerca de 141 postos de emissão de passaporte em todo o país. Então a pessoa, a primeira etapa é entrar no site da Polícia Federal. Nós temos um portal www.pf.gov.br e lá o cidadão vai preencher o formulário de solicitação de passaporte. Ele preenche o formulário, faz o pagamento da GRU específica, em posse da GRU ele vai entrar novamente no portal da polícia, faz o agendamento do atendimento em um desses 141 postos e então na data informada ele se dirige até essa unidade para fazer a solicitação do documento e fazer a coleta das impressões datiloscópicas. Quais são os documentos necessários? Bem, precisa levar um documento de identidade com foto, precisa levar o comprovante de alistamento eleitoral, que é o título de eleitor, e o comprovante de votação nos dois turnos da eleição, quando houver, ele precisa levar o CPF, precisa levar a GRU paga e os homens, os indivíduos do sexo masculino com menos de 45 anos, precisam levar também o comprovante de quitação com o serviço militar. Com relação ao prazo de validade? Bem, o prazo de validade de modo geral é de 10 anos, mas para os menores de idade, esse prazo é variável. Então, crianças de 0 a 1 ano de idade vão ter um passaporte com validade de 1 ano, de 1 a 2 anos, 2 anos de validade, 2 a 3 anos, 3 anos de validade, 3 a 4, 4 anos, e de 5 anos a 18, a validade do passaporte vai ser de 5 anos. Os maiores de 18, 10 anos de validade. Lembrando que alguns países fazem uma exigência com relação a essa validade, né? O que ocorre? Para alguns países existem regras específicas de controle migratório. Eu recomendo que o interessado entre na embaixada, no site da embaixada ou dos consulados, dos países para os quais ele pretende viajar, e veja ali os requisitos específicos de admissão nesse país. Então, alguns países exigem a retirada prévia de visto, como é o caso dos Estados Unidos. Alguns países, sobretudo na Europa, exigem um passaporte com validade mínima de 6 meses. Então, é recomendável que quem tem um passaporte com validade inferior a 6 meses, já solicite a emissão de um novo antes de fazer a viagem. O custo desse documento? O custo é de R$ 257,25. Essa GRU é gerada automaticamente. Bom, o jornalista José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina, quer tirar a seguinte dúvida. Vamos acompanhar. Qual o caminho para tirar o passaporte na cidade do Rio Grande? Bem, no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Rio Grande, há uma delegacia de Polícia Federal, e essa delegacia funciona como um posto de emissão de passaportes. Então, ele pode fazer na própria cidade. Os menores de idade, eles têm autorização especial para emitir o passaporte? Ambos os genitores deverão autorizar a emissão do documento para o menor. No caso de pais divorciados, eventualmente o juiz supre essa autorização do outro genitor. Mas como é que funciona? Ambos os genitores assinam o formulário de solicitação de emissão de documento e comparecem junto ao menor, no posto de emissão para a coleta da fotografia e das impressões datiloscópicas. A Luísa Inês Vilela, da Rádio Nacional de Brasília, também fez outro questionamento. O que fazer em caso de perda do passaporte e de renovação? A documentação é a mesma? Importante. É, bem importante. Existe um formulário específico no site da Polícia Federal, www.pf.gov.br, onde o cidadão clica lá e vai preencher o formulário de comunicação de ocorrência com documento de viagem. É como se fosse o nosso boletim de ocorrência para os eventos relacionados ao passaporte. É importante que o indivíduo preencha esse documento, porque, eventualmente, se ele for solicitar a emissão de um novo passaporte e não tiver registrado essa ocorrência, ele vai ter que pagar uma taxa majorada. Então, é preciso que ele sempre faça essa comunicação para não incorrer nessa taxa. Agora, renovação. Não existe renovação do passaporte. Cada passaporte é um documento único. Quando o indivíduo vai solicitar a emissão de um novo passaporte, ele apresenta os mesmos documentos que solicitou para aquele primeiro documento. E, para a gente encerrar, qual é o prazo de entrega do passaporte? É de até seis dias úteis. Eventualmente, chega até em menos tempo. Você tem até 90 dias para retirar esse documento. Porque, eventualmente, se esse documento não for retirado no prazo máximo de 90 dias, ele vai ser invalidado no sistema, vai ser inutilizado fisicamente. Então, o requerente vai ter que fazer todo o procedimento de emissão de um novo passaporte, pagar novamente a taxa para solicitar a emissão do documento. Alessandra, muito obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade, Lívia. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.